Olá, recentes movimentações reacendem o debate sobre a necessidade ou não de uma revisão na lei de anistia. Com o apoio das comissões da verdade existentes no país e entidades de direitos humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil vai protocolar no Supremo Tribunal Federal uma nova ação tentando anular a legislação em vigor. A lei da anistia, válida desde 1979, impede a responsabilização de agentes do Estado e militares acusados de crimes contra a humanidade, como os de tortura ocorridos durante a ditadura militar. Alguns fatos novos apontam para a reavaliação do tema. Em decisão inédita, o Ministério Público Federal se manifestou em um recente parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal que os crimes contra a humanidade não prescrevem. Há ainda uma condenação no Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela execução de 70 guerrilheiros do Araguaia entre os anos de 1972 e 1974, que ressalta que a lei da anistia não pode ser usada para impedir a investigação de crimes do período. Houve nesses últimos anos também uma mudança na composição do Supremo, que ainda não concluiu o julgamento anterior sobre a lei da anistia. Faltam ser analisados os embargos de declaração. Em meio a essa reavaliação do tema, como o Estado brasileiro está se posicionando? Segundo a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, o governo não vai interditar o debate. Esse é um tema, a lei de anistia é um tema que a sociedade brasileira tem o direito de debater. O governo não está propondo a revisão da lei de anistia, mas o governo não tem, não se arvora poderes de interditar qualquer debate de caráter democrático no Brasil. Então o Ministério Público Federal, que acompanha todas as questões que dizem respeito aos mortos e desaparecidos e também a questão relacionada ao presidente João Goulart, tem todo o direito de propor e o STF debater este tema. Quanto mais a sociedade brasileira vai tomando conhecimento das torturas, do desaparecimento forçado, de como a ditadura agiu no Brasil, de que não houve uma ditadura branda, de que nós tivemos pessoas, jornalistas, pessoas desaparecidas, pessoas que foram torturadas, de que até hoje as famílias buscam os restos mortais dos seus filhos, seja na Araguaia, seja em São Paulo, no Rio, ou famílias do Rio Grande do Sul também. Quanto mais as pessoas ficam sabendo dessa história, nós é que vamos dizer que elas não têm o direito de debater a possibilidade de uma mudança na legislação? Nós não. O governo não interdita. O governo não propõe, não é o seu papel, mas não interdita. As famílias e a sociedade têm o direito de debater porque o tempo é de democracia. Se não tivéssemos a Comissão Nacional da Verdade, as Comissões da Verdade do Rio Grande do Sul e de todos os estados brasileiros e os comitês que continuam trabalhando, como aqui o comitê Carlos de Ré, pela memória, verdade, justiça, nós não estaríamos nessa fase no Brasil. E nós estamos numa fase nova, numa fase em que temos, além da busca daquele período histórico e do conhecimento como um direito, nós estamos hoje com uma lei de acesso à informação que diz que nenhum documento, nenhuma informação sobre direitos humanos pode mais ser classificada como de conhecimento restritivo. Ou seja, não há mais segredos de Estado no Brasil, porque para a existência do abuso de autoridade, da tortura pelo Estado, não há razões de Estado que justifiquem. Por isso que, independentemente de existir uma atuação legal e criminal contra os membros da ditadura, moralmente, eu não tenho dúvida que eles estão reconhecidos como criminosos pela sociedade brasileira. E qual o impacto para a sociedade brasileira se a lei da anistia for realmente modificada? Para tentar buscar essa e outras respostas, nós recebemos no Mobiliza de hoje, Flávio Kutzi, político, sociólogo e ex-sequestrado político. Também Cristine Rondon, coordenadora do Comitê Gaúcho da Verdade, Memória e Justiça, Carlos de Ré e Rodrigo Pugina, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional Gaúcha da OAB. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. E eu começo com o senhor que esteve envolvido diretamente na época da ditadura militar. O senhor concorda com esse novo posicionamento do Ministério Público Federal e por quê? Eu acho que, bom, primeiro cumprimento a todos. Fico grato de poder ter essa oportunidade. Mas acho muito categoricamente, assim, e sem dar volta às palavras, tal a gravidade do tema que nós estamos conversando aqui, tal a profundidade com que ele instaurou um sistema de terror, que é essa a palavra, de abuso, de tortura, de assassinato, que a história do Brasil não pode ficar desse jeito. Passou 34 anos, mais ou menos, depois da anistia, que foi obtida ali em agosto de 1979. Eu acho importante começar falando num aspecto, quer dizer, em cada etapa da história das sociedades, especialmente quando uma ditadura, ainda com força, debilitada, mas com força, negocia, no caso, uma anistia, os que tinham sofrido os efeitos da ditadura, fazem um acordo e a aceitam, porque isso era o que era possível naquela época. Porque, às vezes, cria uma discussão meio falsa, como é que vocês só aceitaram só isto? Ou seja, só a identificação, uma espécie de empate. É anistia para os que lutaram e anistia para os que torturaram, que parece que há uma diferença abismal entre uma coisa e outra, obviamente. Então, foi o que se pôde naquele momento. O que é mais duro dentro da história brasileira e me parece insuportável é que depois foi indo, foi indo, foi indo, passaram-se décadas, décadas. E esse tema, embora presente na sensibilidade de muitos, em todos os escritos que saíram depois, nos depoimentos importantes do pessoal daquela época e daqueles que estavam sensibilizados pelo tema dos direitos humanos, nunca se conseguiu sair de uma espécie de um certo gueto, que era o lugar onde estavam aqueles que não esqueceram disso. O lugar onde estavam aqueles que, de uma jovem geração, não adquiriam a sensibilidade, tinha que vir um buraco na história do Brasil, que era bloquear qualquer possibilidade de processar isso de novo. Então, passou tempo, inclusive o nosso... No governo Fernando Henrique, há que reconhecer, apareceram algumas primeiras medidas e, depois dos oito anos do presidente Lula, digamos, se fez algumas coisas, mas eu acho muito insuficiente em relação ao centro da questão. O que faltaria para dar mais força nesse debate? Não, é que eu acho, enfim, a colocação da ministra Maria do Rosário bem, mas eu acho que nós tínhamos que, como é que eu posso dizer, jogar mais pesado. Ou seja, não basta só a força da sociedade pressionando. Não, a força da sociedade precisa de muita ajuda, porque há setores da sociedade que não têm nem ideia disso e que exatamente não têm ideia, porque isso não foi para a história escrita do Brasil, porque não houve o processo onde os que torturaram tenham sido suficientemente identificados. Então, a história do Brasil, não é que ela tenha um ETA, ela tem um buraco, que é uma espécie de mistério falso, na qual a anistia tomara como esquecimento, o esquecimento, para nós, é uma agressão inaceitável frente ao sacrifício que todos que padeceram pela ação da ditadura. O autor Puginá, a OAB também quer abrir o debate sobre a lei da anistia, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal possa discutir os tratados internacionais, que todos eles, inclusive, são coincidentes de que crimes de tortura são realmente imprescritíveis. Le pergunto, qual seria o impacto, então, se a lei da anistia fosse modificada, fosse revisada? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer, uma satisfação poder participar do programa na TVE, em especial com participantes tão ilustres, os quais, sem dúvida, podem falar muito mais do que eu, que seria uma grande militante, o doutor Flávio Kutzi vivenciou isso na pele, mas a OAB tem uma posição muito firme em relação à legislação, à lei específica da anistia. No que já colocou, e concordo totalmente com o doutor Flávio Kutzi, as condições de igualdade naquela época não eram propícias para uma discussão entre os torturados e torturadores. Penso, inclusive, que colocaram os mesmos sob a eje de uma mesma legislação, sendo que pessoas foram perseguidas, pessoas foram presas, muitas vezes sem condenação torturadas, independente de condenação, óbvio ou não, e colocá-las no mesmo patamar daqueles que, enquanto agentes estatais, perseguiram, torturaram e cometeram outras atrocidades, é um absurdo. Em cima disso, obviamente, a OAB é favorável à revisão da lei da anistia, não só, e apoia, inclusive aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, estamos pensando em criar uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos para acompanhar o trabalho realizado pelas comissões da verdade, seja em âmbito estadual, seja também auxiliando e cobrando também para que se avance mais no trabalho das comissões, como colocou o doutor Flávio Kutzi também, no que diz respeito a ser um trabalho mais crítico, porque, obviamente, que essas discussões, elas remetem a questões que, muitas vezes, se tem dificuldade de discutir, principalmente no âmbito da institucionalidade, ou seja, eram pessoas, agentes do Estado ou eram instituições, na verdade, que estavam também, de alguma forma, muito comprometidas com o que se tinha no período da ditadura militar. Então, é uma temática realmente muito complexa, não tenho dúvida que o tempo estipulado para as comissões trabalharem vai ser pouco, elas vão ter, na verdade, que esse período vai ter que ser renovado, mas, no que diz respeito à revisão por parte do STF, a UAB insiste, vai apresentar novo recurso, questionando, na verdade, a lei da anistia, decisões como a própria decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como, por exemplo, o caso do Araguaia, ela reforça, na verdade, esse tipo de entendimento em relação à prescrição dos tipos de delitos cometidos naquela época, no período ditatorial. E, de certa forma, a gente entende que, talvez, a própria posição do Ministério Público Federal, agora, atualmente, quiçá com outra composição também no STF, a gente consiga convencer o Supremo Tribunal Federal de que é necessário ir além, inclusive, não só dar conhecimento para a população brasileira do que ocorreu aqui no país, mas punir aqueles que devem ser punidos, que cometeram crimes contra a humanidade, na verdade, e não só contra a população brasileira. e, desculpe, mas isso nos chama atenção, porque a gente percebe ainda que a própria discussão, e por isso a importância da própria TVE está pautando esse assunto, porque a intelectualidade tem discutido muito esse tema, mas é importante que a população, mais da base social possa também se enfrenhar desse assunto e poder discutir, compreender o que está por trás disso e qual a importância de discutir isso, na verdade. Cristina, como é possível tornar a pública essas informações para que a sociedade possa discutir a lei da anistia, se posicionar? Primeiramente, eu também agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês discutindo isso e muito positivo para nós, enquanto movimento social, ver esse tema ganhando projeção, especialmente na TVE, que tem uma projeção muito grande, atinge muita gente, está proporcionando um bom debate para nós. Como é possível, não existe uma fórmula que a gente possa trazer com exatidão, mas existem alguns caminhos que a gente tem tentado traçar. Essa discussão, assim como o doutor Pugina já referiu, ela não só está muito restrita à intelectualidade, mas à intelectualidade jurídica, um excesso de juridiqueza, inclusive na discussão do tema da revisão da lei de anistia. É importante que a gente comece a pensar nos impactos políticos que isso vai ter, especialmente para o exercício da cidadania. É isso que a gente tenta fazer enquanto comitê, esse tipo de projeção que a gente tenta dar para a pauta. E como a gente estava referindo aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, eu citei uma frase do professor Paulo Abraão, que mostra como tem tido uma mudança nesse perfil de discussão do tema. E ele disse, parafraseando mais ou menos o seguinte, as mobilizações da juventude na rua têm sido a prova, dado a prova nas ruas, de que memória, verdade e justiça não são só um direito das vítimas diretas da repressão que atingiu pós-64 aqui o nosso país, mas de toda a sociedade. Então, é importante, é claro, que existe um grande movimento de incentivo, inclusive por parte da Secretaria de Direitos Humanos na Constituição... e aí e aí